Alô galera do YouTube! Aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal E a música de hoje é Barquinha de Ouro! Ela é amorosa e sabe amar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, o meu amor fazia Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas, da maré forte no mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, o meu amor fazia Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas, da maré forte no mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar, de fuzil e um tralhador Num combate de uma guerra, será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ensinei a latirar, de fuzil e um tralhador Num combate de uma guerra, será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ela é filha do tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar